Estamos aqui por uma causa triste, representando a todos os nossos companheiros, dizer ao Rafael que sentimos muito tudo o que aconteceu na noite passada com seus familiares e também expressar as nossas condolências à outra vítima, aos familiares, perdão, da outra vítima que se envolveu no acidente. É notório a nossa tristeza, mas gostaríamos de publicamente dizer que ele vai receber todo o nosso apoio e ânimo que ele vai precisar durante esses dias. Essa é a razão da gente estar aqui. Muito obrigado. Obrigado.